Eu queria dizer da nossa alegria de ter hoje o professor Antônio do Passo Cabral, professor Antônio do Passo Cabral, professor na UERJ, pesquisador, estudioso sempre de novos temas, tem um livro do Mikel Taruf que eu gosto muito, que ele fala sobre os confins, sobre os limites, sui-confine e o Cabral é sempre aquele pesquisador que está na ponta dos temas, procurando temas novos, temas instigantes, é professor, também é livre docente pela USP, procurador da República e esse tema que nós vamos falar hoje, ele vai falar sobre execução no processo estrutural como um todo, mas nós vamos focar bastante na questão, ele já me disse que vai focar bastante na questão prática, em alguns casos que ele vai discutir e no problema, na solução talvez para alguns de nossos problemas que são as entidades de infraestrutura específica. É um tema que há uns dois anos e meio, um ano e meio, mais ou menos dois anos e meio, o professor Cabral me procurou para nós escrevermos um artigo em conjunto, e foi uma pesquisa muito, muito importante, muito interessante que nós fizemos e aprendi muito com essa pesquisa. O que eu falei ontem em relação ao professor Fred, também vale em relação a esse texto com o professor Antônio do Passo Cabral, a ideia surgiu do Cabral, nós discutimos a ideia, publicamos o texto em conjunto, mas foi uma ideia que o Cabral primeiro trouxe para a discussão e foi uma experiência muito importante porque nós começamos a romper com alguns paradigmas, algumas impressões sobre o processo de execução que eu acho que nós já passamos do momento de superar, algumas questões que nós podemos avançar para poder entregar mais efetividade sem perder segurança jurídica, sem perder qualidade da jurisdição. Então, de imediato eu passo a palavra para o professor Cabral, ele tem aí 40 minutos, são uma hora para falar, já aproveitando aqui para dizer da minha satisfação e alegria de ter conosco o Cabral. Boa noite a todas e todos, eu quero mais uma vez agradecer ao professor Zanetti, querido amigo, pelo convite para estar nesse curso tão qualificado. Durante a semana eu venho recebendo aqui em vários grupos e mensagens e tal, inúmeras mensagens todas exaltando o alto nível dos expositores, dos debates, então eu parabenizo também a vocês, Zanetti, aos colegas do Ministério Público do Mato Cruz do Sul pela organização e pela liderança nesse processo, eu acho que agora isso vai ser uma realidade na retomada do período após pandemia e isso democratiza também o acesso à informação de qualidade, então cursos bem estruturados, com bom planejamento, acabam contribuindo para isso. E por outro lado, eu já vou deixar aqui as minhas desculpas ao público, todos os colegas do Ministério Público de todo o país, os advogados, os profissionais que estão nos assistindo, porque falar depois desse time de craques que o Zanetti escalou é algo muito difícil, em especial falar sobre a execução, que é a cinderela do processo civil, a gata borralheira do processo civil e a gente brinca também, piadas de processualistas, brinca que o filé mignon, que é o processo de conhecimento, já foi aquele que o Zanetti atribuiu aos colegas que me antecederam, então cabe a mim o eu-osso, que é o que sobrou agora, que é uma parte muito difícil do processo coletivo, que é a execução e uma parte tormentosa do processo estrutural também, eu vou tentar demonstrar um pouco isso aqui. Eu preparei uma apresentação de PowerPoint, eu vou tentar exibir aqui e peço que vocês me avisem se vocês conseguirem visualizar. Eu tenho que compartilhar a primeira tela, não é isso? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Estão conseguindo ver? Ainda não compartilhou, Cabral. O pessoal está dizendo aqui que é o pescoço de frango do processo civil. Pescoço de frango. Está conseguindo ver, Zanetti? Não. Aquele share screen tem que apertar no botãozinho azul também, para ela compartilhar. Isso, agora foi. Agora foi? Deixa eu tentar botar ela mais ampla. Está conseguindo ver agora? Perfeito. Bom, ótimo. Então, eu vou falar sobre a execução da tutela coletiva, o tema que o Zanetti me provocou para abordar, em especial o tema das entidades de infraestrutura específica, das Claims Resolution Facilities, que foi objeto do nosso artigo em conjunto. E aí eu começo colocando uma questão que me parece que já foi abordada pelos colégios que me antecederam, mas é uma introdução que eu acho que é importante fazer para problematizar algumas questões que eu acho que são relevantes para a gente posicionar o tema da execução em processo coletivo, em especial a execução do processo estrutural. Primeiro, a gente constatar que as características dos litígios coletivos contemporâneos mudaram. Talvez a gente não tenha percebido tanto isso, mas a partir do momento em que a gente começa a perceber os problemas que hoje em dia são enfrentados nos desafios dos litígios coletivos, a gente consegue entender como esses litígios foram ficando mais complexos, me parece. É claro que nem todos os problemas que se colocam na tutela coletiva são complexos, alguns são inclusive bem simples, mas muitos dos problemas que a tutela coletiva nos apresenta são complexos. E isso talvez não fosse a realidade para a qual foi pensada a legislação que a gente tem de tutela coletiva da década de 80 até o início dos anos 90. Então, essa reflexão é importante a gente fazer para a gente perceber talvez um descompasso entre algum ferramental normativo que a gente tem na legislação setorial e o problema que a gente tem diante de nós nos litígios coletivos. A gente tem hoje litígios com grupos muito variados, multipolares, com alta intensidade de conflito dentro dos próprios grupos, complexidade de matérias de direito. O Zanetti tem estudado muito o tema do direito dos desastres, que é transversal, ele vai tocando diversas matérias muito complexas. Nós, no Ministério Público, às vezes não somos confrontados com problemas envolvendo energia nuclear, ou saúde, questões sanitárias, saneamento. E é claro que nem nós somos preparados, formados nisso, nem o judiciário é preparado e formado nisso. Então, são desafios que a gente tem, inclusive, no tratamento dessas matérias complexas. E algumas características do processo coletivo brasileiro, que eu acho que são, de um lado, o grande barato do processo coletivo brasileiro, o que faz o processo coletivo brasileiro ser um case internacional. Zanetti, emitir dinheiro, que circulam muito no cenário internacional, no direito processual, sabem que, hoje em dia, a nossa literatura de direito processual é muito lida, muito consultada, é muito apresada lá fora, mas, em matéria de processo coletivo, nós somos alguns dos grandes líderes mundiais no tema. E a gente tem aqui um processo coletivo no Brasil que deu certo muito por algumas dessas características. A gente tem uma legitimidade extraordinária muito ampla, de entidades públicas e privadas, um custo muito barato para o legitimado, a gente pode discutir se isso é um lado bom ou um lado ruim, mas me parece que é um lado bom no nosso sistema. A possibilidade de formulação de pedido genérico, o que facilita, de alguma maneira, a tutela cognitiva dos problemas coletivos. Um sistema de vinculação automática dos membros da classe, dos membros do grupo, que automaticamente são incluídos nos efeitos da decisão e só se se manifestarem, com sentido contrário, no opt-out, que eles são excluídos daqueles efeitos. E uma coisa julgada condicionada para evitar prejuízos pela condução negligente do processo em certos tipos de conflito. E a gente tem formato de execução, que tem execução coletiva, tem execução individual, e execução coletiva em caráter subsidiário para hipóteses que primariamente são atribuídas, a iniciativa da execução é atribuída aos indivíduos. Bom, então isso que é um pouco do caldo que faz com que o processo coletivo no Brasil seja bom, às vezes nos traz problemas, e um problema importante na execução. Principalmente o problema do pedido genérico. Depois eu vou voltar a esse tema. O pedido genérico, me parece, no início do desenvolvimento do processo coletivo no Brasil, talvez ele tenha sido um grande barato. Mas hoje, pelo nível que a gente tem hoje, de conhecimento, de formação, onde já temos gerações e gerações juristas que já estudaram na faculdade processo coletivo, já viveram a experiência do processo coletivo na prática, e parece que o pedido genérico hoje gera mais problema do que solução. Ele transfere, no meu modo de ver, o problema de lugar, porque, ao mesmo tempo que ele facilita a postulação na fase cognitiva, ele empurra para a fase de liquidação e execução problemas que poderiam ser resolvidos na cognição. E, de alguma forma, ele gera um relaxamento nos legitimados extraordinários. E aí eu falo especificamente para todos que são do Ministério Público, como eu, nós temos que fazer um pouco essa autocrítica. Nós, às vezes, relaxamos um pouco pela possibilidade de formular um pedido genérico. E aí a gente chuta a bola para frente, o processo cognitivo vai adiante, a demanda é admitida, segue o jogo, por assim dizer. E o problema vai lá para a liquidação e execução, porque, às vezes, a gente não consegue fazer cumprir a sentença genérica. E esse relaxamento me parece que levou também a um outro fenômeno, que é uma certa falta de criatividade de todos nós na hora de formular esses pedidos. Será que, ao invés de formular um pedido para devolver os valores cobrados devidamente em dobro, a gente não deveria ter uma preocupação de pensar, vamos tentar ver se isso aqui poderia ser cumprido lá na frente, qual o problema que isso vai gerar na execução. Eu acho que, historicamente, a gente ficou tão distante da execução, porque os processos coletivos sempre demoraram muito, que talvez aquele fosse um problema que não era percebido, ou então era percebido como um problema que não ia ser nosso, porque quem sabe se eu vou estar aqui no mesmo ofício daqui a 20 anos, quando isso foi executado. Mas hoje o processo mudou e a execução, às vezes, se torna muito mais rápida. Mecanismos de estabilização menor do que a coisa julgada, possibilidade de execução de prestações antes do trânsito em julgado, medidas executivas que são cobráveis desde logo, cumpríveis desde logo, estão fazendo com que estratos executivos convivam, às vezes, até com a fase cognitiva. Então, nós temos hoje que não ter esse relaxamento, e temos que ter um pouco mais de criatividade para conseguirmos pensar o problema da execução desde o início do processo. Eu acho que, se eu tivesse 10 segundos para falar, eu acho que esse era o recado principal. E aí, empurrando o problema de lugar, a gente empurra, a gente resolve o problema da desinformação do legitimado ordinário, dos membros do grupo. A gente resolve o problema da pobreza das pessoas. Em sistemas, em países como o nosso, onde as pessoas ainda são muito pobres, milhões de pessoas ainda abaixo da linha da pobreza, os miseráveis não têm conhecimento dos seus direitos, não têm condição financeira, às vezes, não têm condição de deixar o seu trabalho um dia para ir procurar um advogado. Não temos uma cultura de associativismo, que depende de comida no prato, principalmente, mas depende também de uma emancipação cultural, para que as pessoas se unam em associações, para que elas possam postular os seus direitos. Então, a gente pensou num formato que resolveria tudo isso. Ministério Público, entidades públicas, a defensoria, indo buscar os direitos coletivos de um grupo, resolve esses problemas de desinformação, hipossuficiência, vulnerabilidade, etc. Mas, se nós não percebermos que, formulando pedidos genéricos, a gente está transferindo esse problema para a liquidação e execução individual, a gente não vai estar atuando bem como agentes desse sistema de processo coletivo. E, nos processos estruturais, cujas características vocês já estudaram nas sessões que antecederam esse nosso bate-papo aqui, esses problemas, às vezes, são exacerbados, porque muitos processos estruturais não são exclusivamente voltados contra o poder público, mas muitos são. Quando a gente está tratando de litigância contra a administração pública, a implementação prática, que é a lógica de cumprimento e de execução, a implementação prática das decisões depende de receita, depende de orçamento, depende de licitações, muitas vezes são prestações pecuniárias. Se a gente pede prestações pecuniárias, elas vão se submeter ao regime de precatório, com todos os percalços que isso gera. Então, em termos de ver concretizado aquele comando das decisões judiciais, quando a gente está num processo estrutural, constantemente a gente enfrenta muitas outras dificuldades adicionais. Além daquelas que eu já fiz referência, do policentrismo e multipolaridade, que afetam especificamente a atividade do Ministério Público, porque muitos problemas de processos estruturais afetam simultaneamente, sincronicamente, a atribuição de vários membros do MP. E isso gera um problema de descoordenação em órgãos como o Ministério Público, cujos membros são independentes. Então, a gente tem que pensar também o litigia estrutural nessa ótica do Ministério Público, pensando nesse problema de descoordenação. E aí, quais são os caminhos que a gente pode seguir para melhorar a execução em geral nos processos coletivos? Eu vou tentar apontar alguns aqui para a nossa reflexão e para o debate com os colegas. O primeiro caminho é um equilíbrio na formulação dos pedidos. A gente tem que entender que, apesar de podermos fazer pedido genérico, esse não é um bom caminho. E nós temos que procurar balancear pedidos específicos, buscar tutela específica. Esse é um tema que o professor Zanetti, nas suas explanações sobre o processo coletivo, também gosta muito de salientar. E pensar em tutela específica, que não seja de mero ressarcimento pecuniário, porque senão a gente cai naqueles problemas a que eu fiz referência. Eu vou dar alguns exemplos aqui adiante. E balancear isso com as chamadas tutelas abertas, ou tutelas em que não apenas o pedido é genérico, mas que elas deixam abertura para concretizações posteriores em execução. Então, eu vou tentar dar alguns exemplos da atuação nesses dois braços. No campo da tutela específica, eu acho que a gente tem que procurar sempre formular pedidos que determinem obrigações de fazer, em relação aos réus nas ações coletivas e nos processos estruturais, que facilitem a execução individual, ou que façam com que o provimento jurisdicional praticamente vá prescindir de execução individual. Então, tudo que a gente puder transferir para os réus, desde logo, a identificação e às vezes até o ressarcimento individualizado num pedido formulado já no processo de conhecimento, a gente está facilitando a execução posterior. Eu dou um exemplo que foi um exemplo da minha atuação como procurador da República, que deve falar ao coração de muitos colegas que estão nos assistindo, especialmente aqueles aqui do Rio de Janeiro. Foi um caso de incremento de tecnologia na medição de energia elétrica. Algumas concessionárias de energia elétrica, há alguns anos, isso foi um fenômeno em todo o Brasil, começaram a substituir aquele relógio analógico, muitas vezes ficava do lado de fora das casas, e às vezes nos prédios ficava, às vezes embaixo, na garagem, por chips, chips eletrônicos, digitalizados, que serviriam para diminuir o gato, serviriam para diminuir o furto de energia elétrica. E os colegas que atuaram em energia elétrica, eu já participei de um grupo de trabalho do Ministério Público Federal nessa matéria, sabem que os componentes que, somados, integram o cálculo da tarifa de energia são diversos, mas dentre esses componentes estão as perdas de energia, e essas perdas podem ser perdas técnicas e não técnicas. As perdas técnicas são perdas por obsolescência de material, ou por, por exemplo, por as linhas de transmissão serem muito longas, então as linhas de transmissão vão perdendo energia ao longo da transmissão, e isso depois é cobrado do consumidor. E as perdas não técnicas são de vários tipos, mas o furto de energia está aí nas perdas não técnicas. E o furto de energia é um problema no Rio de Janeiro por causa da inúmera quantidade de comunidades, favelas, onde existe furto de energia elétrica e as empresas têm dificuldade de realizar cobranças por causa do domínio desses territórios criminosos. Então, as empresas, a gente sempre bateu muito no cálculo das tarifas de energia, porque a gente queria que as empresas incrementassem a sua atividade econômica, melhorassem a tecnologia, para que reduzissem a possibilidade de furto, e com isso que as tarifas caíssem, que o consumidor final, ao fim e ao cabo, fosse beneficiado por uma redução no preço da tarifa. Então, nós não podíamos institucionalmente ir contra a substituição do medidor, do relógio, pelo chip. O chip dificultava muito o furto de energia, porque ele ficava lá em cima no poste. E era muito mais... Para que você pudesse furtar a energia do chip, você tinha que ter um ferramental de tecnologia muito grande. Muito bem, aí as empresas substituíram os chips. Só que aqui no Rio de Janeiro, dois dos seis chips de energia começaram a dar problemas, e pessoas que pagavam R$ 40 passaram a receber faturas de energia elétrica da ordem de R$ 500, mais ou menos. Então, era uma subida exponencial. Então, o Ministério Público, em vários locais, recebeu inúmeras representações contra essa cobrança indevida. E teve uma CPI na Assembleia Legislativa. Enfim, foi um caso que marcou uma época. E aí, nós, do Ministério Público Federal, recebemos também muitas representações. E aí, nos reunimos todos, porque eram atribuições concorrentes de vários colegas do interior e da capital, e as ações foram ajuizadas para que houvesse um cálculo dos valores que estavam sendo cobrados indevidamente pelas empresas por conta desses chips, e isso fosse devolvido aos consumidores. Mas, para evitar esse problema de execução, o que nós fizemos? A estratégia, inclusive, essa semana eu estava falando com um colega da capital que ficou com esse caso, o colega Cláudio Guiventer, a sentença de transição em julgado, finalmente, depois de anos. O que foi a estratégia? A estratégia foi, ao invés de pedir condenação a ressarcir todos aqueles que tiveram em dobro dos valores indevidamente cobrados, na forma do artigo 42 do Código de Peso do Consumidor, a gente pediu para que as empresas fossem condenadas a ressarcir e fossem condenadas também a identificar aqueles cujas residências estavam no chip do modelo tal e tal, que identificassem os valores excedentes que foram cobrados indevidamente e que acreditassem nas contas posteriores o valor que o indivíduo tivesse de crédito contra a empresa. Como é uma relação de trato sucessivo, isso fica muito fácil de ser implementado e agora, em execução, é uma execução de obrigação de fazer, que pode ser iniciada, inclusive, de ofício, por força do artigo 536 do CPC. Então, o que facilitou? Uma execução que ia ser feita individualmente por pessoas que talvez nem tivessem noção, nem chegassem a ter conhecimento que tiveram uma vitória ou poderiam se beneficiar dessa vitória na ação coletiva, a empresa vai ter que apresentar uma lista dos consumidores, os valores que eles têm a receber e esses valores vão sendo creditados nas contas com um aviso, dizendo assim, a conta veio zerada, você não vai pagar nada esse mês. Ah, você não vai pagar nada porque isso está sendo calculado em razão da sentença proferida num processo tal em que o consumidor teve um crédito no valor tal. E a cada mês ela vai pegando aquele crédito até que haja um encontro de contas e ela passe a cobrar novamente do consumidor. Então, pensar em tutela específica é pensar nisso, é pensar não apenas em fazer pedido genérico, mas pensar em fazer pedidos que facilitem a identificação dos lesados e pensar em formas de ressarcimento que aconteçam, que se realizem quase que automaticamente ou por força de prestações impostas àqueles que foram os causadores do dano. De outro lado, a gente não pode esquecer dos chamados open remedies, que são as tutelas abertas, são tutelas que são pensadas para evitar técnicas processuais de uma tacada só. Nos ordenamentos dos países de língua inglesa, eles falam de one shot, da ideia de você ter uma tacada só para tentar resolver o problema. Muitas vezes uma tacada só, ela pode ser certeira, mas constantemente, nesse tipo de processo que a gente está tratando aqui, ela pode gerar uma certa frustração, justamente porque a execução pode esbarrar naqueles obstáculos a que a gente fez referência anteriormente. Então, tutelas abertas são aquelas que permitem a prolação de decisões núcleo que possam ser depois sendo concretizadas por outras decisões posteriores. São tutelas que permitam ao juiz formular, por exemplo, numa primeira decisão, diretrizes gerais, que depois possam ir sendo refinadas, sofisticadas, com decisões em cascata, como diz o querido amigo o professor Sérgio Arinhart, usando, inclusive, a ideia de experimentalismo, a ideia de que você vai testando as soluções. A pandemia de Covid-19 tem nos apresentado diversas situações e que isso tem acontecido. Chega lá algum ator no processo coletivo pedindo lockdown, fechamento total de uma cidade. E aí o judiciário, às vezes, não dá essa medida, dá uma outra, menos intensa, e depois vai revendo essas decisões, aproveitando de uma característica dos processos estruturantes, que é uma flexibilidade maior do procedimento e preclusões menos rígidas do que elas existem no processo individual. Então, aqui, coisas julgadas, preclusões em geral para as decisões, elas não podem ser compreendidas da mesma forma, justamente por essa necessidade de refinamento dos provimentos, num formato quase que de tentativa e erro. Então, essas tutelas abertas, elas são também uma ferramenta muito útil nos processos estruturantes. Mas nós não podemos esquecer que sempre quando for possível, a gente tem que visualizar o problema na execução. Então, como exemplo de tutelas abertas aqui, eu dou dois tipos de decisão cujas técnicas podem ser utilizadas no processo estruturante. Uma delas é a técnica exortativa, de que o juiz não decide num primeiro momento e transfere a sede decisória para uma outra entidade. A lei do mandato de injunção é o exemplo que a gente tem disso. O judiciário declara, praticamente, que há uma desconformidade daquele estado de coisas com o ordenamento jurídico, reconhece, portanto, que há um ilícito ato de desconformes ao direito, mas ele não determina de cara um provimento que vá numa lógica tradicional pudesse implementar algo de imediato. Ele transfere a decisão para o legislativo, que vai ser aquele que vai ter que, por exemplo, editar uma norma a respeito daquela relação jurídica. Então, essa ideia de uma sentença exortativa, de uma técnica exortativa, me parece que pode ser importada para o processo estruturante dentro dessa lógica que muitas vezes a gente está tratando com problemas complexos e que a gente não tem a expertise necessária e, numa lógica de capacidades institucionais, o judiciário, às vezes, tem que ter humildade para perceber que ele não é o melhor decisor para aquela matéria. E talvez o caso seja de estabelecer um prazo para que o executivo tome certas providências ou que se coloque certas justificativas para as medidas que tomou a respeito daquela situação e, com isso, você vai construindo um ferramental até instrutório para poder levar o juiz, num momento posterior, a tomar outras decisões. Tanto é que o mandado de injunção mesmo permite que, se não houver atuação desses outros órgãos responsáveis pela edição da norma no prazo fixado pelo juiz, aí ele próprio pode fixar uma norma que vai ter uma vigência temporária, vai ser uma norma cuja vigência vai depender da superveniência ou não de uma norma editada pelo órgão que deveria tê-la editado desde o início. Outra ferramenta muito interessante para esse tipo de processo são os processos, perdão, as sentenças condicionais, que aqui no Brasil, como grande parte da América Latina, por herança da doutrina italiana, foram praticamente proscritas, foram banidas por uma má interpretação com todas as vênias de dispositivo do nosso código que diz que a sentença tem que ser certa ainda que disponha sobre relação jurídica condicional. E aí, a partir disso, o que não está dito na lei, que não há proibição da lei para a sentença condicional, mas a partir desse artigo, se ela tem que ser certa ainda que lide com relação jurídica condicional, não pode haver decisão condicional, um salto que eu nunca consegui compreender de onde veio. E aí, as sentenças condicionais ou as sentenças pró-futuro, as sentenças a termo, elas foram praticamente proscritas, porque a gente imaginava que elas seriam equivalentes a sentenças incertas, cujo conteúdo seria impreciso a ponto de não poderem os destinatários do comando sentencial saberem o que tinham que fazer. E eu quero desfazer um pouco essa lógica aqui, talvez essa seja a próxima tese que eu vá escrever, se Deus me der saúde, sobre sentenças condicionais. Eu acho que isso já existe no ordenamento brasileiro, eu acho que nós já praticamos sentenças condicionais, o Supremo já fez isso várias vezes, Raposa, Serra do Sol, talvez seja o caso mais interessante, próximo de um processo estruturante, em que várias condicionantes foram editadas pelo Judiciário. Então, decisões em que a própria decisão apõe condição ou termo para a produção de certos efeitos previstos nela própria são corriqueiras. Toda vez que o juiz impõe uma medida sob pena de multa, ele diz assim, olha, cumpra, faça isso. Se não fizer em tanto tempo, incide uma multa, isso não é condicional? E alguém tem alguma ideia de que isso seria proibido no Brasil porque se trata de uma decisão condicionada? não. Então, me parece que isso é algo muito interessante no processo estruturante porque as condições são muito mais ricas do que o termo. Então, não é só dizer assim, cumpra em dez dias e se em dez dias não cumprir, já passa a incidir a multa porque é uma sentença termo, um efeito da sentença termo, mas as condições podem ser muito variadas. Olha, cumpra, determina isso e caso aconteça aquilo outro, já dou outro provimento. Os juízes fazem isso a todo tempo naquele despacho inicial em que eles tentam ir organizando o processo, esse despacho é todo condicionado. Ah, notifique-se para a audiência 334. Se disserem que não querem a audiência 334, determina a citação. Se, o autor em réplica, se, não sei o que, ele já vai meio que condicionando para que a serventia já saiba ali para onde o processo vai. Então, isso já acontece na prática e me parece algo também muito fácil da gente operacionalizar. O segundo caminho, então, esse é o primeiro caminho, o segundo caminho é explorar medidas coercitivas atípicas. E aí, a gente tem o artigo 139, inciso 4, não sei se houve alguém que já falou disso aqui, nos encontros anteriores, provavelmente sim. Os artigos 536 e 537 específicos para medidas coercitivas em execução. Já temos uma doutrina já de algum tempo que rompeu o dogma da incoercibilidade, inclusive da possibilidade de coerção pessoal para fins de obtenção de prestações, inclusive prestações pecuniárias, que era um dogma que a gente vivia até pouco tempo atrás na execução civil. mas a gente ainda tem que enfrentar alguns problemas. Problemas que no artigo 139,4, nas medidas atípicas previstas para a coerção no CPC, tem sido, sobretudo, um problema dos limites, do objeto possível dessas medidas e dos limites que elas podem ter ou que elas encontram no ordenamento. o STJ tem se manifestado em alguns casos sobre essas questões, por exemplo, tem evitado as medidas de apreensão de passaporte porque as relaciona com a liberdade de ir e vir, mas tem admitido as medidas de apreensão de CNH, embora essa ainda seja uma questão polêmica na jurisprudência, justamente porque você tem várias maneiras para ir e vir dentro do seu país, você pode não ir de carro, você vai de transporte público, enfim, a cavalo ou a pé, se quiser, mas eu acho que o tema tem sido um pouco empobrecido, eu queria até depois nos debates, se tivermos debates, ouvir a opinião dos colegas, eu acho que isso tem sido muito empobrecido porque só se fala em apreensão de CNH, em apreensão de passaporte e interrupção do WhatsApp ou de ferramentas de internet quando se recusa a cumprir decisões judiciais, eu acho que a gente tem que ter mais criatividade, eu vou falar um pouco disso mais adiante para tentar pressionar os executados com esse ferramental que nos é apresentado pelo código, o STJ mesmo já vem uma tendência, diversos pontos já fixados, inclusive em temas no formato dos casos repetitivos, que já eram precedentes que vinculam os juízos anteriores, permitindo sequestro de bens para tutela de execuções, inclusive pecuniárias, as trentes inclusive contra o poder público para compelir a obrigações de fazer, como por exemplo entregar um certo tipo de medicamento, então eu acho que me parece que explorar essas medidas coercitivas ativas pode ser um caminho para nós termos mais efetividade na execução dos processos estruturais. E vejam que aí eu faço também mais uma vez uma autocrítica, nós todos durante muito tempo tivemos um cacuete, o cacuete de pensar, essa é uma premissa inclusive doutrinária e jurisprudencial, uma premissa velada, que não é verbalizada, mas a gente tem que dizê-la com todas as letras, pensar que a multa, a multa pecuniária é a medida coercitiva por excelência, tanto que ela já está no padrão, ela já está no modelo das petições, ah, peço isso sob pena de multa, é por que a multa? E mais, e por que uma prestação em dinheiro? E por que que essa multa tem uma periodicidade diária? Por que que ela não é uma multa semanal? Por que que ela não é uma multa horária? a depender do tipo de providência que você está querendo, por exemplo, internação de alguém num leito de covid-19 ou uma providência de uma barragem que esteja prestes a romper, podendo causar um desastre, aquilo é uma providência que se não cumprida, em questão de minutos ou de horas, pode haver um dano irreparável, então por que uma periodicidade diária? Então o que que eu quero colocar aqui? explorar as medidas coercitivas atípicas é pensar que não existe medida coercitiva por excelência, o juízo tem que ser um juízo de adequação, você tem que ver qual é a medida, onde o calo aperta para aquele sujeito, aonde você pode pressioná-lo, e aí você vai entender qual a medida que você deve postular, muitas vezes um sujeito rico, para ele uma multa diária ou não, fixada num valor razoavelmente baixo, não constrange para nada, ele continua não cumprindo, e depois aquela multa pode ficar tão alta que os juízes vão ter uma dificuldade até de levá-la à efetivação, então acho que a gente tem que explorar um pouco essas medidas atípicas, sem partir de uma ideia, de uma pressuposição específica, pensando sempre no juízo de adequação, outro caminho me parece é utilizar mecanismos de pressão extrajudiciais que o Código nos oferece, por exemplo, protesto de sentença, eu já fiz inclusive um desse no Ministério Público, na época o cartório não sabia nem fazer, porque era muito recente no Código de Passagem Civil, eles nem sabiam como fazer, tem um problema aí também de encontro de contas, porque para os colegas do MP do Estado, muitas vezes a legislação estadual já isenta a cobrança de remolumentos dos atos solicitados pelo MP, mas quando é solicitado pelo MP da União, a gente tem essa dificuldade adicional, a gente vai ter que arrumar uma verba para pagar, ou então vai ter que haver uma transferência orçamentária para isso. Outra ferramenta interessante é a inserção do nome do executado em cadastro de inadimplência, também permitida pelo CPC, eu acho que essas duas técnicas de pressão que se utilizam de ferramentas extrajudiciais estão sendo pouco utilizadas e principalmente para casos de pouca complexidade elas podem ser muito interessantes. Vejam que quando a gente estiver confrontando num processo estrutural empresas internacionais, muitas vezes a utilização desses cadastros no próprio estrangeiro noticiando uma violação de direitos pode ser um fator de dissuasão, pode ser um fator importante porque muitas empresas elas ficam realmente com medo de perder investimentos, vocês estão vendo a reação dos investidores estrangeiros à falta de investimentos do Brasil para o combate às queimadas na Amazônia, para o combate à questão ambiental. Isso é uma algo, acho que é uma tendência do mundo globalizado em que essas forças internacionais às vezes do próprio capital vão criando incentivos e desincentivos para as condutas e nós temos que aproveitar também essas ferramentas. Por que eu não consigo ouvir? Mudo quando eu acho que era ativo, o que isso quer dizer? Eu acho que... Cadê a música, Mariano? Vamos lá, então o outro caminho e aí eu acho que seria o número 4, minha numeração aqui está errada, o outro caminho aqui seria o caminho da autocomposição na execução, utilizar ferramentas autocompositivas para tornar o processo de execução mais eficiente. Convenções processuais, negócios jurídicos processuais aplicados para a execução. E aí a gente tem a possibilidade de utilizar convenções para mudar o procedimento executivo, eu e o colega Fred Didier temos um artigo publicado sobre esse tema, está lá no meu perfil no Academia.edu, não sei se estava entre aqueles que a gente mandou para servir como material do curso, senão a gente pode encargar... Vou compartilhar agora, vou compartilhar agora. Isso está lá no meu Academia, compartilho o link aí para o pessoal. Lembrando que as convenções processuais estão previstas no artigo 190 do CPC e elas estão expressamente previstas também nos artigos 15 a 17 da resolução 118 do CNMP, que é aquela resolução sobre mecanismos de solução de conflitos extrajudiciais, por parte do Ministério Público, que elas se apliquem inclusive para o acesso penal. Então, essas convenções podem mudar o procedimento executivo, podem ser incluídas no TAC e elas podem, me parece, prever mecanismos até de execução automática de certos tipos de prestação, mecanismos de autoexecutoriedade, bloqueio de verbas para tal ou qual finalidade, por exemplo, prevendo que se não for cumprida, a gente manda uma notificação para o destinatário do compromissário do TAC e que se aquilo não for cumprida, haverá um bloqueio de verbas que pode ser feito para tal ou qual finalidade naquela prefeitura ou naquele estado, para shows, eventos, publicidade, verbas que são sobretudo aquelas de não essenciais. Ou a prestação de uma calção, o oferecimento de uma conta que fica lá um dinheiro depositado com calção e que o credor possa ir se debitando unilateralmente. Isso tem sido feito em alguns tipos de contratos já entre as partes, inclusive contratos corriqueiros como o de locação e acho que é uma ferramenta que a gente tem que tornar mais sofisticada para que a gente possa pressionar, sobretudo os agentes privados, a aceitarem isso a mecanismos autoexecutivos dos próprios termos de ajustamento de conduta. E a gente pode usar as novas ferramentas tecnológicas que existem para isso, smart property ou os smart contracts, preveem às vezes até aplicativo celular que não cumprida a prestação por uma das partes, automaticamente já debitam algo pré-acordado pelos contratantes. Toda vez que alguém pede aqui uma corrida do Uber, se você cancelar antes, pouco importa se você está certo, se o motorista está certo, se você estiver certo porque o motorista está demorando muito ou se perdeu ou não achou a sua casa e você está meia hora esperando, pouco importa, o Uber vai tirar lá uma quantia de cinco reais do seu cartão de crédito. Isso é uma autoexecutoriedade do contrato. Então, a gente pode pensar se isso é uma execução das arras ou do sinal, ou sei lá o quê, mas a gente pode pensar nessas ferramentas tecnológicas cada vez mais associadas à autoexecutoriedade de prestações, sobretudo para essas coisas onde os valores sejam valores não corpóreos. Colegas que têm estudado muito esse tema, um colega que tem estudado muito esse tema é o professor Heitor Sica, lá da Universidade de São Paulo, e acho que isso é totalmente aplicável aqui também para o processo estruturante. A gente pode pensar também, eu já até cantei o Zanetti para a gente escrever alguma coisa a esse respeito, convenções processuais para definir as atribuições dos diversos membros do Ministério Público que tenham atribuição concorrente no caso, como esses litígios estruturantes muitas vezes tocam a atribuição de vários colegas em paralelo e nós temos o dever de agir, não podemos nos omitir em sendo uma atribuição nossa, essa descoordenação poderia ser resolvida por uma convenção processual, nós vamos sentar e fazer uma espécie de um contrato de gestão distribuindo funções, você vai ser responsável pela ação coletiva, você vai ser responsável por outro, você vai ser responsável pela audiência pública, você vai ser responsável pela tomada dos depoimentos, com isso você otimiza o trabalho ao invés de ficarmos todos remando em direções opostas ou a gente organiza também, evita o retrabalho de todos estarem ao mesmo tempo fazendo as mesmas coisas, nós não temos condições de dar vazão a todas as demandas que chegam para a gente, quanto mais se a gente estiver trabalhando nas mesmas coisas, sem contar que a gente com isso se escuda de depois não ter atribuído a nós algum tipo de omissão, porque nós estamos fazendo na verdade uma divisão de trabalho regulamentada naquela convenção. A autocomposição pode ser interessante na execução também, porque o artigo 515 para o CPC prevê possibilidade de, por acordo, modificarmos já na execução o título, acrescentando aspectos objetivos que não estavam no título, na sentença que está sendo executada, e também para modificar subjetivamente o processo de execução, aditando para absorver ou para atingir certas pessoas que não constavam dos títulos anteriores. Claro que aí tudo é por acordo, mas pensar que a autocomposição pode levar a essa ampliação objetiva e subjetiva da execução é importante. Outro ponto que eu acho que a gente pode pensar também são as convenções sobre as estabilidades, sobre coisas julgadas em preclusões, estabelecendo, aproveitando até essa maior maleabilidade do procedimento do processo estrutural e com menos preclusões, me parece que elas seriam mais aceitáveis ainda no processo estrutural do que no processo individual. Recentemente eu tive um evento desses online com o amigo Daniel Mitidiero e ele fez uma sugestão de que muitas vezes nesse cenário de pandemia a gente tentasse aplicar a estabilização da tutela provisória como um modelo de estabilidade alternativa à coisa julgada. E me parece uma ótima sugestão que seria totalmente aplicável se ela fosse acordada entre as partes. Então, acordamos que nesse procedimento aqui a estabilidade máxima vai ser a estabilidade lá do artigo 304 do CPC e não do artigo 502 do CPC. Finalmente, eu acho que um outro caminho é pensarmos em cooperação entre os membros do MP, aplicando a lógica da cooperação entre juízos aos processos administrativos. e as autoridades que conduzem os processos administrativos somos nós do MP. Então, pela aplicação, pela extensão que o artigo 15 do CPC permite de aplicar o CPC para os processos administrativos, me parece que essa ideia é algo também que pode ser muito interessante. E aí eu entro na segunda parte da minha exposição. que foi o trabalho que a gente escreveu junto, eu e a Zanete escrevemos juntos, que é o trabalho das Claims Resolution Facilities ou das infraestruturas, entidades e infraestruturas de solução específica para litígios coletivos. Esse é um tema muito complexo e é uma solução para um problema complexo. Eu dei aqui vários caminhos para a gente tentar mitigar os problemas da execução no processo coletivo. Agora, se a gente for tiver um problema efetivamente complexo ou de execução dificultosa, essa aqui pode ser uma outra ferramenta. Eu vou mostrar como é o estudo disso e como ela tem sido aplicada no Brasil. Ao final, eu quero ver também se eu mostro três casos, três cases para a gente estudar, inclusive mostrando como está sendo a evolução um aprendizado desse ponto. Porque eu, olhando esse fenômeno dos Estados Unidos, eu falei com o Zanetti, eu falei, Zanetti, a gente tem que estudar esse tema, porque isso já está acontecendo no Brasil, a gente via isso acontecer em diversos casos, não está sendo teorizado, e não estando sendo teorizado, não estando sendo teorizado, o que acontece? A gente está sendo rebocado pela prática, a gente não pauta discussão, não coloca os problemas que essa ferramenta traz, e com isso estamos perdendo espaço, a gente tem que mostrar o problema, mostrar onde estão os pontos de estrangulamento para podermos desenhar bem esse instituto. Eu acho que a gente está conseguindo isso, o nosso artigo lá teve uma grande repercussão, e eventos como esse aqui permitem a gente divulgar para os colegas essa ferramenta. O que é isso? As entidades ou infraestruturas de solução específica de litígios coletivos, elas têm um formato muito variado, e elas servem para implementar medidas tomadas judicialmente em processos coletivos, ou implementar acordos em litígios coletivos. Então, elas servem para execução ou cumprimento de decisões ou instrumentos autocompositivos, como, por exemplo, um TAC. Então, elas servem para executar decisões e TAC em processo coletivo. E elas, muitas vezes, pensam em gargalos executivos que o judiciário não cumpre bem. O judiciário brasileiro e o judiciário no mundo inteiro, ele não é muito bem afeto para o processo de execução. E não é muito bem afeto para o processo de execução coletiva. Então, pensar que, às vezes, a gente pode imaginar estruturas que vão se substituir total ou parcialmente ao judiciário para implementar as suas decisões ou implementar aquilo que foi acordado pelos legitimados e causadores do dano, é pensar em uma execução mais efetiva. Essas entidades no Brasil, elas têm sido também muito variadas, mas a gente tem alguns exemplos interessantes. os exemplos que a gente vai dar aqui, o mais conhecido talvez seja a Fundação Renova, mas a gente já via outras entidades e infraestruturas dessa natureza em outros processos, no TAC da usina de Irapé, em Minas Gerais, nas assessorias técnicas recentemente estabelecidas no caso de Brumadinho, em muitos outros casos ambientais onde empresas eram contratadas às vezes para identificar as pessoas que tinham sofrido um dano ambiental. no caso de processos estruturantes em recuperação judicial, no caso da recuperação judicial da Oi, criou-se uma ferramenta que era tecnológica, era um aplicativo de celular e um website que congregavam as pessoas para elas se cadastrarem, podendo facilitar a elaboração do quadro geral de credores. Então vejam que essas infraestruturas podem ser uma fundação, uma associação, elas podem ser uma pessoa jurídica, elas podem ser um fundo bancário, elas podem ser uma conta bancária, elas podem ser um aplicativo de celular, então elas podem ter formatos muito variados e elas não servem apenas para resolver problemas de direitos individuais homogêneos, a gente tem visto isso nos casos dos acidentes do Rio Doce, Mariana e Brumadinho, elas servem também para implementar acordos em direitos ou interesses difusos. A origem desse instrumento vem dos Estados Unidos como uma alternativa àquele modelo clássico de litigância que estava se demonstrando inefetivo para esse tipo de litígio. E o objetivo inicial era criar instrumentos de padronização das indenizações, só que o barato é que como muitas vezes essas infraestruturas elas são operadas por meio de acordos, não há qualquer debate sobre a responsabilidade civil, é como se o causador do dano já se apresentasse responsável. O problema é apenas de quantificação, identificação dos lesados, identificação do que é devido a cada um e inerizações. Na perspectiva das empresas, na perspectiva do lesado, danos de massa geram uma incerteza muito grande, especialmente para as empresas abertas, de capital aberto. elas não conseguem provisionar seus fundos, elas não sabem quanto de dinheiro vão gastar com as indenizações, não sabem isso não só porque a massa de pessoas lesadas às vezes está difusamente dispersa e elas não conseguem conhecê-los todos de antemão, mas também porque os processos judiciais são incertos. Então, isso gera um problema no valor das ações, enfim, na possibilidade de eles captarem investimentos, então, isso se torna atrativo para essas empresas. Então, se você acenar, se você tiver um problema prático lá na sua promotoria, na sua procuradoria, e você acenar com essa vantagem que a empresa vai ter, isso vai fazer com que eles se interessem pelo mecanismo, porque dá mais previsibilidade, justamente por essa padronização. E aí tem um conflito entre justiça distributiva, a cada um que é seu, exatamente, indenizando exatamente o que o cara teve, ou uma justiça procedimental de indenizar a maior parte das pessoas e tentar corrigir as distorções no varejo. E aqui, eu quero lembrar que muitas vezes essas facilities, elas podem funcionar como uma espécie de alternativa ao judiciário. A Fundação Renova recebe as pretensões das pessoas, elas são um balcão alternativo ao judiciário, o que se une com aquela ideia de um sistema multiportas, em que o sistema tenha que oferecer soluções variadas. Se o indivíduo quiser ir bater na porta da Fundação Renova e ter lá uma indenização que às vezes vai ser limitada a um certo valor, ele pode. Se ele quiser obter um valor maior do que aquele, o acesso à justiça dele é garantido e ele pode ir ao judiciário. Então, vejam que essas infraestruturas, elas podem ser tão trabalhadas que elas podem acabar atuando em substituição ao judiciário. e essa talvez seja um dos grandes baratos, uma das grandes utilidades desses instrumentos. Agora, algumas características essenciais têm que estar nessas entidades. Primeiro, elas têm que ter independência em relação ao causador do dano. Elas têm que decidir se elas tiverem capacidade decisória de constatar fatos e de determinar resultado, determinar qualquer efeito jurídico, por exemplo, decidir se vai indenizar ou não vai indenizar, em qual faixa de indenização ela vai indenizar, elas têm que ter procedimentos decisórios que garantam imparcialidade. Elas têm que ter acompanhamento e fiscalização pelos órgãos públicos responsáveis por isso. Depois eu vou falar do papel do Ministério Público nesse ponto. E controle, controle, inclusive, pelo poder judiciário. nos Estados Unidos, elas tinham duas funções primordiais, determinar o valor total da indenização, o valor global, e promover a alocação de recursos para a vítima. Elas são responsáveis por fazer os pagamentos, gerir o bolo de dinheiro e fazer o pagamento. Agora, é claro que ainda que a gente esteja pensando em uma atividade mais eficiente, a gente tem que ter um balizamento e esse balizamento é feito por planos que são apresentados de indenização que às vezes são definidos em instrumentos autocompositivos e às vezes são definidos nas próprias decisões judiciais. Então, como eu falei para o litigante habitual, dá mais previsibilidade porque existe um teto às vezes de indenização. Como é que elas são criadas? É uma variedade muito grande de formatos, então elas podem ser criadas também de diversas maneiras. Elas podem ser criadas por lei, algumas foram criadas por lei no exterior, por ato administrativo, por decisão judicial e também podem ter base consensual a partir de negócios jurídicos, uma transação, um termo de ajustamento de conduta, um compromisso lá do artigo 26 da LINDB. São vários os instrumentos que podem conter a definição dessas estruturas. No Brasil, o que a gente tem visto é que elas têm surgido ou por iniciativa judicial e aí tem fundamento nos poderes de gestão do procedimento ou nas medidas indutivas e de apoio para efetivação de decisões judiciais ou por convenções processuais. Então, elas têm sido determinadas ou por acordos, muitas vezes com participação do Ministério Público ou por iniciativa dos juízes. Me parece que os resultados melhores têm sido as iniciativas acordadas e aí quando elas se substituem ao judiciário a pessoa quando vai à Facility para pedir a sua indenização se ela optar por aquilo ela tem que formular um pacto de não petendo ela tem que dizer que não vai formular uma pretensão no Poder Judiciário estatal e também renuncia no plano de direito material a outro tipo de pretensão. Em relação à sua finalidade as infraestruturas solução de processos de litígios coletivos elas podem ser criadas para uma finalidade ou elas podem resultar da atribuição de funções a uma entidade pública ou privada já existente. Um exemplo interessante no Brasil é dos reguladores. A CVM por exemplo tem na sua regulação a gente aponta isso na Zanetti no nosso texto ela tem na sua regulação um dispositivo que a permite atuar como uma infraestrutura de solução de litígios coletivos e eles já fizeram isso no passado operando as chamadas escrow accounts então uma entidade que violou direitos dos investidores de mercado de capitais lembrando que nós temos uma lei específica de ação coletiva da ação civil pública para a proteção dos investidores em mercado de capitais o juiz pode determinar o depósito do valor indenizatório numa conta que vai ser gerida pelo regulador e o regulador fica responsável por identificar os lesados aqueles que operaram em bolsa e tiveram a lesão aos seus direitos e depois efetuar o pagamento então o regulador que também tem imparcialidade vai ser responsável por gerir aquela conta e realizar as indenizações recentemente inclusive na pandemia eu tive reunido com os colegas do Ministério Público Federal e com a CVM num caso importante o caso está sigiloso não posso falar detalhes mas é um caso em que se aventou a possibilidade de se criar uma infraestrutura desse tipo gerida pela CVM para realizar as finalidades previstas por aquele bolo de dinheiro que estava sendo revertido para finalidades públicas em razão de um acordo então durante a negociação do acordo surgiu essa possibilidade os colegas conheciam o trabalho acadêmico nosso e me chamaram para uma reunião que foi uma reunião de horas com o regulador no caso a gente não conseguiu avançar muito e ainda não foi instituída essa facility mas eu acho que de repente os desdobramentos dessa negociação podem sair até porque com a CVM existe um instrumental a esse respeito já lá instituído hoje eu tive uma reunião num outro caso com o pessoal da CVM e voltei a esse assunto falei vamos pensar naquele caso da gente refinar esse tipo de regulação no ano passado não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês Anete o pessoal da escola da AGU me consultou porque eles queriam realizar um evento só sobre claims resolution facilities para as agências porque o pessoal tinha tido conhecimento desse estudo nosso tinha ficado empolgado com o formato e estavam querendo entender melhor o que eles podiam fazer para atuarem nesse aspecto se isso pegar nas agências reguladoras a gente vai poder realizar essa criação das facilities não pela 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 criação de uma entidade nova mas pela atribuição de funções a alguém que já existe claro que as agências teriam que anuir elas poderiam participar do TAC como anuentes depois eu vou mostrar como é que isso tem sido feito na prática em relação ao aspecto temporal as facilities podem ser constituídas de modo preventivo ou podem resolver conflitos de apostos como tem sido mais comum tanto no Brasil como no estrangeiro e a fonte de custeio não é carimbada por assim dizer ela pode ser estatal pode ser só particular ou pode vir de múltiplos agentes econômicos no Brasil a gente tem que pensar se ela vier por delegação judicial me parece que os juízes devem nós se tivermos atuando nesses casos temos que ter essa preocupação de haver alguma previsão de transferência de recursos porque o que não pode depois ser cobrado o nosso orçamento do Ministério Público que é um orçamento minguado que não consegue acompanhar o orçamento do judiciário inclusive os nossos limites de lei de responsabilidade fiscal são diferentes nesse ponto e se elas forem criadas por convenção processual me parece que se o litigante habitual aquele causador do dano ele está ele já está assumindo da sua responsabilidade me parece que ele deve custear as despesas com instalação e operação das facilities agora a origem quer dizer se elas vão vir de decisão judicial ou de acordo é uma questão que impacta muito o desenho organizacional dessas estruturas então a gente tem que pensar nisso no Brasil por exemplo se ela é uma entidade pré-existente o seu formato é variável mas a gente não vai ter maleabilidade para mudar a gente vai ter que aderir ou não ao formato e aos procedimentos que essa entidade já tiver quando a entidade é constituída de forma específica criada ex novo se ela for uma entidade privada e for criada por determinação judicial pela lei ela tem que ser uma fundação não dá para ela ser criada por determinação do juiz e ter outras características se ela for criada a partir de atos conjuntos aí ela pode ser uma sociedade uma associação ou uma fundação e a gente tem que pensar também que a gente pode explorar um pouquinho mais essa questão até na regulação do CNMP a esse respeito na regulação que tem sido editada sobre destinação de recursos obtidos em TAC a gente pode se preocupar às vezes em prever alguma coisa já ou adicionar um parágrafo eu acho que é algo que a gente pode começar a refletir um pouco mais para frente em melhorar a nossa regulação a partir do CNMP quanto aos empregados dessas pessoas elas podem ser de diversas funções podem ter agentes fiduciários podem ter administradores comissários mediadores consultores algumas mais sofisticadas que aquelas se substituem ao judiciário para receber as pessoas receber as pretensões elas muitas vezes tem mediadores que podem conseguir transações tem advogados que atuam independentemente para prestar consultoria às pessoas sem que eles estejam vinculados ao causador do dano eles são empregados pela própria infraestrutura e com isso você evita o conflito de interesse e aí essas infraestruturas elas apresentam planos de compensação Zanetti eu cheguei a uma hora de exposição aqui quase mas vou seguir que eu acho que não falta muito pode ser tranquilo Cabral pode falar mais 10 20 minutos tranquilamente beleza que eu já estou correndo estamos bem não precisa correr não precisa correr eu acho que está bem interessante está todo mundo aqui ansioso por te ouvir pode falar beleza vamos lá então como eu falei essas facilities elas apresentam procedimentos e apresentam dentro desses procedimentos os seus esquemas de compensação como é que elas vão identificar os lesados como é que elas vão atuar como é que elas vão calcular o dano quais as prestações que vão compor o cálculo do dano e elas apresentam um plano de resolução de conflitos tentando também sempre a gente tem que ter cuidado para isso estabelecer cronogramas porque uma das grandes vantagens disso aí é que a gente consiga indenizar em pouco tempo uma grande porcentagem dos lesados se a gente pensar num caso num desastre um incômodo Rio Doce é que tem múltiplos danos em diversas cidades em dois estados da federação danos muito diferentes tem pessoas que perderam a casa tem pessoas que perderam parentes tem pessoas que perderam uma vaca um boi tem pessoas que perderam o carro como a gente vai pensar em indenizar todas essas pessoas a gente tem que ter muito cuidado e controlar um pouquinho também a confecção desses planos de resolução de conflitos para que isso não seja feito de maneira a excluir certos tipos de dano como assim pessoas que podem não ter perdido a sua casa mas continuam morando num lugar onde não tem mais água potável ou pessoas que tiveram um dano baixo se comparadas com outras pessoas que sofreram o mesmo desastre por exemplo tiveram que ficar 15 dias fora das suas residências então essa diferença dos danos nesses processos mais complexos oferece um desafio que é a gente formular um procedimento um esquema de compensação que contemple todas essas situações e vejam que muitas vezes os recursos são transferidos para isso são limitados são limitados inclusive isso vai ser algo que se o tema se desenvolver vai ser pedido até pelo próprio causador do dano eu só vou aderir a esse tipo aqui esse tipo de indenização se eu puder saber qual o máximo que eu vou pagar porque eu transfiro um valor a gente vai construir essas faixas eu transfiro um valor vocês vão indenizar e beleza mais do que isso eu não vou dar aqui nessa facility eu posso até dar no judiciário mas aqui eu não vou fazer isso e aí a gente vê que as experiências estrangeiras têm estabelecido procedimentos diversos dentro da própria infraestrutura a depender do tipo de dano quer dizer danos de menor monta eles vão seguir um circuito rápido uma espécie de fast track como se fosse um juizado especial um procedimento mais simplificado com menos atos em que a prova que a pessoa tem que apresentar é menor então olha se você ficou desalojado basta que você chegue aqui e você apresente o seu comprovante de residência e você será indenizado em sei lá mil reais por dia que você ficou fora da sua casa agora se você ficou desalojado e perdeu um carro talvez você como a indenização vai subindo os documentos que vão sendo exigidos são outros até que se a gente chega num procedimento mais complexo em que talvez você tem que ouvir testemunhas e tudo mais e aí as indenizações também vão crescendo vejam como é interessante pensar nesses formatos nesses esquemas de compensação porque realmente pensar que pessoas com dano pequeno teriam que ver seus processos se arrastando no judiciário para obter às vezes valores pequenos é pensar que essas pessoas poderiam estar sendo bem atendidas aqui dentro de uma facility desse tipo e a gente tem que ter um cuidado ao ver o desenho desses esquemas de compensação porque a limitação ou a criação dessas faixas de indenização pode criar um problema que é um problema de supercompensação ou de subcompensação se a gente começa a criar critérios frouxos demais que permitem que a pessoa com baixa quantidade de documentos consiga obter uma quantia qualquer a gente pode estar estimulando aproveitadores a gente pode estar compensando a mais pessoas que não teriam esse direito e deixando de lado compensações porque o bolo não vai ser suficiente para indenizar aqueles que efetivamente têm direito então deve haver esse equilíbrio e a gente não pode pensar em estimular os freeriders os aproveitadores são aqueles que não têm direito mas surfam na onda e também a gente não pode pensar em exigir procedimentos tão complexos que tornem a indenização pela facility tão ou mais onerosa que seria um processo judicial para obter talvez uma indenização maior então o incentivo de você ir para infraestrutura de solução específica e não ir para o judiciário tem que ter um trade-off tem que ter uma troca entre o que você projeta que pode obter no judiciário e o tempo o dinheiro que você vai gastar com isso comparado com o que você projeta que pode obter na infraestrutura e o tempo e o esforço que você vai ter para isso e muitas vezes a pessoa fala assim eu perdi eu fiquei 15 dias fora de casa na facility aqui eles me dão 5 mil reais se eu for para o judiciário eu posso ganhar 15 mil posso mas posso ganhar 15 mil daqui a 20 anos enquanto isso eu tenho que pagar uma conta aqui de 5 mil reais que eu fiquei pagando aluguel em outro lugar então a pessoa deve poder fazer esse cálculo e a gente deve ter desenho desses procedimentos que criem incentivos que correspondam corretamente às alternativas a gente não pode pode iludir as pessoas e por outro lado o procedimento ainda aquele mais complexo dentro da infraestrutura ele não pode ser tão complexo que ele seja mais dificultoso do que o processo jurisdicional já é então a gente tem que ter uma reflexão bem correta sobre esses esquemas de compensação e os procedimentos que são desenhados para isso e um ponto muito importante é a transparência e diálogo com a comunidade atingida é claro que existe principalmente nas facilites de natureza privada a gente não pode esquecer que nesses casos existe um interesse público subjacente que é a satisfação dos interesses desse grupo e uma indenização se possível total daqueles danos que foram causados pela empresa ou pelo agente econômico que está sendo pressionado nesse litígio estrutural então esse interesse público exige que nós nos preocupemos com o diálogo das instâncias decisoras com as comunidades e no exterior tem sido criados para isso diversos sujeitos que vão participar do processo estrutural e tem participado também aqui no Brasil e que a gente sequer menciona essas pessoas como sujeitos do processo coletivo essas entidades conselhos comitês associações de lesados esses conselhos esses comitês ajudam às vezes eles atuam às vezes como porta-vozes do grupo e às vezes eles atuam também produzindo material produzindo até às vezes encontros com as vítimas para expor o que está sendo feito fazem cartilhas distribuem newsletters por e-mail então esses sujeitos têm um papel importante de servir como um anteparo entre as vítimas que muitas vezes dispersas em muitos lugares não conseguem se deslocar não conseguem falar com o promotor não conseguem ter voz e que se juntam e de alguma maneira a formação desses conselhos iguala um pouco mais o desequilíbrio que havia entre as vítimas e o causador do dano elas vão criando instâncias agregadoras que vão ganhando mais voz e vão tendo um impacto maior nas negociações então permitir que esses comitês esses conselhos tenham papéis não apenas na negociação em conjunto com o Ministério Público mas também junto a própria infraestrutura de solução específica de conflitos é fundamental e a gente vai ver que isso tem sido feito pelo menos no caso Brumadinho foi feito desde o início no caso do Rio Doce de Mariana não foi feito e depois tiveram que fazer algumas adaptações nos instrumentos convencionais lá e a gente tem que pensar também que a execução do processo estruturante ela tem que ter atos diferentes da execução de um processo individual um tema que eu acho que é um tema absolutamente interessante é o tema das audiências de monitoramento que são conhecidas no plano do direito processual internacional para cumprimento de decisões de cortes de direitos humanos em que muitas vezes as cortes internacionais convocam o país que foi condenado para audiências de monitoramento em que ele vai demonstrar as providências que tem tomado no plano interno para dar cumprimento à adesão da corte isso a gente pode implementar aqui no processo estruturante prestação de contas por audiências públicas antes e depois e durante o término das operações inclusive da facility e isso permite formas contemporâneas me parece de atuação dos sujeitos do processo e o ministério público a defensoria pública me parece a OAB outras entidades também tem um papel fundamental nisso que é de fiscalização e de atenção não apenas ao desenho ao dinheiro no bolso as formas de compensação mas esses canais de diálogo porque nesses processos muitas vezes as pessoas só sentem a legitimidade daquilo que está sendo feito se elas participarem do procedimento decisório e isso tem esse aprendizado tem sido importante também aqui no Brasil o tema é muito novo então muitas coisas a gente está aprendendo com a prática então quando a gente escreveu o nosso artigo já tinha havido a gente já tinha visualizado problemas que eu estou levantando aqui na prática e se a gente não problematiza isso na doutrina em eventos como esse aqui coloca essas questões para o debate outros muitos casos poderiam estar sendo feitos com os mesmos erros me parece que a gente vem às vezes tentando às vezes corrigir no curso com um trem andando e no caso do Rio Doce depois o Zanetti que atuou também nesse caso pode dar um testemunho de início os termos de ajustamento de conduta celebrados com a Samarco da criação da Fundação Renova previam poucos instrumentos de participação e fiscalização e depois as recomendações dos Ministérios Públicos da União dos Estados a Defensoria Pública da União dos Estados que atuaram em conjunto vários atores do litígio estrutural e legitimados coletivos atuaram em conjunto para pressionar foi feito o TAC Governância e depois o T-TAC que tentaram corrigir um pouquinho eu acho que conseguiram corrigir pelo menos se não totalmente em parte essas questões outras vantagens que eu gostaria de apontar aqui das facilidades em relação ao judiciário algumas eu já falei no meio da minha explanação adaptabilidade às peculiaridades do caso elas podem inclusive ser renegociadas os procedimentos podem ser revistos e muitas vezes os instrumentos de constituição dessas infraestruturas prevêem rodadas de revisão dos instrumentos para você dentro daquela lógica que eu vinha falando de experimentalismo de erro e acerto de você tentar ver como aquilo está funcionando na prática e às vezes corrigir o procedimento uma coisa que não está dando certo e tal me parece que a gente tem que dizer que essas entidades elas favorecem os interesses dos réus eu já salientei a questão da previsibilidade sobre o quanto os custos de instalação e operação nas experiências estrangeira e brasileira parecem ser menor do que os custos globais de indenização em todos os processos judiciários se considerados em conjunto mas também há um incremento me parece de acesso à justiça nesses conflitos de massa para os autores para quem seriam os autores coletivos caso fossem para o judiciário porque é um ambiente favorável com amplas formas de satisfação do direito sendo certo que no caso do lesado ir para a facility a responsabilidade do réu é pressuposta então ele já não tem que enfrentar mais a argumentação e a prova sobre quem foi o causador do dano ou se houve por exemplo culpa concorrente em casos como esses de danos por exemplo decorrente de barragens muitas vezes os colegas que trabalham dizem que soam aquelas sirenes quando tem um risco e as pessoas às vezes não dão bola para a sirene e demoram um pouco para sair das suas casas aí nesse caso se ela vai para o judiciário ela poderia enfrentar uma argumentação em sentido contrário com todas as provas necessárias para isso de que ela deu causa ou que ela deu uma concausa e portanto contribuiu concorrentemente para o dano o que faria com que a responsabilidade ainda que não excluída fosse levar a uma redução indenizatória então há um interesse dos autores também porque a indenização é facilitada justamente por isso outra questão interessante é que as experiências estrangeira e brasileira tem mostrado que esses instrumentos facilitam a indenização integral de uma alta porcentagem dos lesados como eu falei os danos são muito variados então a ideia é que aqueles circuitos de pagamento e indenização se eles forem bem desenhados eles vão permitir uma estimativa de indenização no curto prazo de uma porcentagem muito grande dos lesados e isso a gente não pode desconsiderar a gente que é um bem e se a gente pensar nas dificuldades de execução que o judiciário apresenta você conseguir indenizar integralmente 80% das pessoas lesadas já justifica a gente pensar nesse instrumento no meu modo de ver a coisa as desvantagens são desvantagens que eu já 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 ressaltei porque essa padronização indenizatória pode gerar uma uma distorção alocativa né é possíveis dissonâncias entre causalidade e dano e os riscos existentes nisso a categorização das vítimas pode gerar subcompensações e supercompensações e acho e muitos autores que comentam isso dizem que o processo ele tem um tempo né então a ideia de duração razoável ela é razoável justamente por isso porque o processo não é pra ser ajato não é pra ser instantâneo então ele tem um tempo de maturação da discussão e se você pensar numa indenização muito instantânea a pessoa pode ser confrontada com uma decisão que ela vai tomar num cenário de desespero ela perdeu tudo tem que tomar chega alguém querendo dar dois merréis dois centavos uma bala e uma paçoca o cara às vezes se sente pressionado por aquela situação calamitosa emergencial que ele está sofrendo e aceita e às vezes aceita num cenário de desinformação com assimetria informacional ao exemplo do caso do Rio Doce eu vou deixar pra Zanetti expor um pouquinho essa questão do TAC inicial do T-TAC e da do TAC governança um outro exemplo prático que eu gostaria de comentar foi o da fundação da Lava Jato ficou conhecido como fundação da Lava Jato para aqueles que não lembram foi um acordo que a operação Lava Jato no Paraná fez com o DOJ nos Estados Unidos e obteve 800 milhões de dólares de indenização de multa que a Petrobras ia pagar nos Estados Unidos que é um dinheiro perdido um dinheiro perdido do povo brasileiro a gente ia pagar pela roubalheira institucionalizada e praticada no Brasil mas a gente ia pagar ao Tio Sam a gente ia pagar ao governo americano um dinheiro perdido e aí os procuradores lá da Força de Tarefa da Operação Lava Jato conseguiram negociar com o governo americano e eles devolveram o dinheiro e aí devolveram o dinheiro a gente celebrou um acordo no Ministério Público Federal celebrou um acordo com a Petrobras de criação de uma fundação de direito privado que seria quem iria gerenciar esse dinheiro aí isso gerou como tudo na Operação Lava Jato meio politizado gerou uma uma crise enorme com diversos agentes econômicos e políticos do país querendo pegar esse dinheiro falava-se em criação de orçamento paralelo falava-se em caixa preta recorrentemente essas questões voltam e houve uma ação no Supremo que impediu que se constituísse essa fundação o problema maior eu acho que a ideia é muito boa e não há que se falar em orçamento paralelo nada disso porque esse dinheiro não ia ser utilizado pelo próprio Ministério Público ou para finalidades institucionais do Ministério Público e tampouco esse dinheiro pode ser visto como um dinheiro perdido pela União porque uma briga da União com a destinação desses recursos imagino que os colegas dos estados sofram um pouco essa questão também na justiça estadual ou na esfera estadual é porque as condenações voltadas para o ressarcimento de danos coletivos normalmente vão para quando não realizadas em tutela específica para os danos difusos vão para o Fundo de Direitos Difusos para o FDD e o Fundo de Direitos Difusos queria obter esse dinheiro mas vejam esse não é um dinheiro obtido por condenação e não seria necessariamente voltado para o Fundo de Direitos Difusos porque ele foi um dinheiro pago nos Estados Unidos havia realmente algo nebuloso sobre a destinação possível desses recursos agora me parece que o grande problema ali e aí eu concordo com as críticas que foram feitas à fundação criada foi no desenho institucional porque o Ministério Público nesse caso salvo engano eu não atuei nesse caso mas também não participei da formulação da fundação mas parece que o grande problema ali é que havia uma previsão de que o Ministério Público ou alguém indicado pela Procuradoria pelo Ministério Federal ocuparia um assento no comitê de gestão da fundação então haveria administração dos recursos por um Procurador da República e aí eu acho que isso foi um equívoco com todas as venas dos colegas que atuaram no caso me parece o desenho institucional era bom mas nesse ponto nos fragilizava nós do Ministério Público porque nós nos colocaríamos numa função que eu tenho até dúvida se poderíamos exercer dadas as restrições constitucionais e ilegais do nosso exercício as restrições que a gente não pode ser administrador enfim e nos colocaria também numa posição de amanhã estarmos sofrendo uma fiscalização da Curadoria de Fundações podemos sofrer ações de improbidade por conta de uma má gestão nos recursos dessa fundação ainda que de direito privado mas que é pensada para realização de interesses públicos muito bem então esse caso da Fundação do Lava Jato mostra como as facilities podem ser utilizadas também para implementar verbas que tenham sido obtidas em razão de acordo de natureza não civil de natureza penal e também foi importante para nós percebermos qual o papel do Ministério Público qual o papel que o Judiciário entenderia lícito para o Ministério Público até porque o Supremo quando julgou contrariamente à Fundação deu um amplo destaque a essa impossibilidade do Ministério Público gerir ele próprio então me parece que como eu e a Zanete defendemos nosso artigo o papel do Ministério Público não deve ser de gestor junto às fundações ou junto às entidades ele deve ser de fiscalizador fiscalizador que atua antes no desenho institucional o desenho dos esquemas de pagamento durante até porque podemos prever essas modalidades de revisão e depois e eu queria falar aqui um pouquinho do exemplo de Brumadinho eu tenho aqui no meu computador o colega Lauro Coelho lá de Divinópolis me mandou alguns instrumentos vocês estão conseguindo ver aqui alguns instrumentos do caso de Brumadinho lá em Brumadinho não há uma centralização disso vários colegas em conjunto estão atuando então me parece que eles estão constituindo essas assessorias técnicas como eles têm chamado lá que são na verdade infraestruturas de solução coletiva de litígios vejam que o termo de acordo preliminar ele traz a comissão representativa dos atingidos como anuente vejam a importância de transparência e diálogo aí eles lá nas cláusulas 4 e 5 eles dizem quem é atingido quem se considera atingido já é uma diretriz geral depois vem que teria um termo de acordo complementar onde seriam estabelecidos os parâmetros para reparação vejam a preocupação com nós estarmos no Ministério Público pilotando também ou estabelecendo diretrizes do que que deve ou não deve ser considerado como parâmetro para indenização e aí diz lá que a compromissária contratará intermediada pela comissão representativa dos lesados contratará uma entidade que prestará assessoria técnica que deve apoiar tecnicamente os atingidos e seus processos de tomada de decisão comunicação organização participação bem nas interações com a própria causadora do dano visando a reparação integral dos danos aí vem lá o parágrafo terceiro diz que a entidade será independente defenderá o interesse dos atingidos e observará as melhores práticas e técnicas profissionais e a entidade deverá possuir expertise depois eles vêm dizendo o que é expertise independência técnica financeira institucional veja como é interessante depois diz que ela estabelecerá um plano de trabalho e planilha de orçamento detalhado esse plano de trabalho é o que contém o esquema de indenização diz que ele vai ter que identificar na entidade quem são os coordenadores e qual é a equipe de trabalho tem que dar justificativa técnica cronograma instrumento de monitoramento e avaliação participativa depois diz que várias questões podem ser resolvidas ou repactuadas em comum acordo com a comissão então veja nesse caso aqui era um transporte para pessoas que estavam desalojadas morando em hotel então estabelece uma diretria em geral mas se a comissão de atingidos quiser repactuar os horários de saída e retorno ótimo eles podem repactuar prevendo já um pouco o dinamismo de que a gente falava porque às vezes você vai prever um horário uma saída uma volta e aquilo não funciona na prática porque as pessoas não conseguiam chegar no ponto de encontro aí tem que mudar o ponto de encontro então estabelecer um certo jogo de cintura uma maleabilidade aqui é importante aí hospedagem hotel sendo escolhidas pelos desalojados aí diziam que a compromissária iria custear a vigilância vejam aí não se estabelece que isso seria feito pela entidade pela facility mas aqui poderia surgir uma outra entidade que seria contratada e providenciaria a vigilância ou questões sanitárias de manutenção de limpeza dos imóveis que estavam sendo disponibilizados para receber as pessoas provisoriamente quem tinha sido desalojado ali vem auditoria técnica independente e na cláusula 20 diz que haverá uma segunda auditoria técnica que seria revisora da primeira então são várias camadas de fiscalização e escolhas que são sempre pautadas ali por independência autonomia etc então esse é o primeiro documento que foi o inicial eu queria mostrar para os senhores o termo de contratação da própria assessoria não está passando slide para mim aqui Cabral não sei se não passou nada está ainda no slide do da foto exemplo prático assessoria técnica de Brumadinho e não passou nada peraí deixa eu voltar aqui peraí eu vou tentar jogar para essa página aqui Zanete peraí um pouquinho eu acho que é importante mostrar para os colegas as cláusulas se tu conseguir as cláusulas vejo se agora vocês estão vendo está vendo Zanete não continua a mesma tela eu não sei se é alguma coisa que aconteceu peraí deixa eu ver aqui fecha e abre de novo Cabral veja agora agora está aparecendo as cláusulas então ótimo veja que esse é o termo de acordo preliminar que eu falei então vem lá comissão dos atingidos como anuente aí vem lá o que considera as atingidas as partes se comprometem os parâmetros de indenização aí a comissão representativa reparação integral entidade será independente mas defenderá os interesses dos atingidos melhores práticas expertise aí o parágrafo 5 diz o que é expertise estabelece novamente independência técnica financeira institucional aí vem o plano de trabalho remete para um outro instrumento paralelo onde as questões vão sendo detalhadas não precisa tudo ficar no mesmo instrumento cronograma avaliação participativa aí vem as questões de transporte que podem ser repactuadas aí hospedagem hotel vigilância questões de limpeza e manutenção de condições sanitárias auditoria técnica independente para acompanhamento e fiscalização dos detalhamentos sobre a barragem eu posso mandar depois esse documento que me foi passado pelos colegas eu já grifei os grifos são meus mas eles me autorizaram dizendo que é público e importante para mostrar também o trabalho bacana que está sendo feito lá com o cuidado de já aprender com os erros que tivemos em outras experiências sobretudo aprender com o caso do Rio Doce agora eu vou tentar botar o termo de contrato da assessoria técnica está aparecendo para vocês não isso apareceu um minuto de termo de acordo apareceu apareceu tá então vejam aqui já é um outro termo em que vai se desenhar o perfil da assessoria técnica independente e a entidade que foi escolhida era essa AEDAS associação e tal compromete-se a prestar assessoria técnica e tal a submetida ao MPF ao MP de Minas e à empresa eu grifei aqui alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui a empresa deverá apresentar em 30 dias realizar reuniões com a comissão dos lesados para ouvir suas impressões sejam permitidas a participação dos órgãos de fiscalização aí vem lá cláusulas interessantes sobre destituição da entidade quer dizer se ela não estiver cumprindo as suas funções ela será destituída e aí está dito ali que os recursos que tenham sido disponibilizados por ela na conta bancária da facility para pagamento serão destinados a outra entidade e aí ela tem obrigações de repassar as informações porque você já pode ter colhido informações sobre os lesados identificado todo mundo então a informação adquirida se torna um ativo e se ela vai ser substituída ela tem o dever de armazenar esses dados e repassar os dados para quem for sucedê-la um ponto que a gente nem imaginou quando escrevemos sobre o tema os colegas já estão colocando destinação de bens e recursos um ponto importante porque é uma possibilidade você está prevendo um risco futuro uma possibilidade a cláusula 13 fala em destinação de bens e recursos bens móveis veículos etc mas também cadeiras móveis computadores etc que são transferidos aí eles botam lá certas cláusulas anti-corrupção mas também cláusulas impedindo de induzir o empregado de influenciar a ação ou omissão de qualquer das partes obter ou manter atividades ilícitas por meio de concorrência desleal aí ela vem documentar de forma precisa e detalhada os registros e tal os registros deverão ser mantidos de forma organizada e guardados a custódia de documentos é uma coisa importante nesse tipo de entidade até 5 anos depois do término aí vem lá controle de contratação porque essa empresa essa entidade vai ter que contratar pessoal e aí esse controle de contratação depois eu vou mostrar que ele tem uma série de preocupações de não contratar empresas que tenham tido contratos com a causadora do dano que não tenham profissionais que não tenham trabalhado para ela para a causadora do dano tantos meses antes e tal justamente para evitar que a equipe da infraestrutura de solução coletiva de litígios seja composta por pessoas que tenham conflitos de interesse com a empresa e parece que uma sugestão que não foi feita aqui mas que talvez fosse interessante fazer é que esses instrumentos fossem previdentes também de hipóteses de quarentena sendo assim os profissionais que forem contratados pela Facility não poderão ser contratados pela empresa causadora do dano num período de até um ano depois do encerramento das atividades da Facility porque aí faz com que o sujeito que esteja atuando naquele período esteja atuando com imparcialidade e não querendo ser um cara gente boa cavando amanhã uma vaga numa multinacional então esses formatos para a gente evitar as as os conflitos de interesse eu acho que é algo bem interessante e aí eu queria compartilhar uma última tela aqui para encerrar que é a tela do plano de trabalho esse é o plano de trabalho que a assessoria técnica que foi escolhida e que teve a sua estrutura definida num outro termo fez e aí é um instrumento de quarenta e três páginas eu não vou colocar aqui mas que tem lá objetivos gerais específicos metodologia que seria usada para cadastramento planejamento monitoramento avaliação e sistematização composição da equipe vejam tem itens como mobilização social gestão escritórios que vão ser colocados as consultorias especializadas o diagnóstico socioeconômico formação sobre os direitos elaboração da matriz de dano com foco nas indenizações avaliações a forma dos atendimentos veterinários reuniões periódicas seminários temáticos reuniões com os órgãos públicos atendimentos individuais centro de acolhimento então vejam como isso pode funcionar num caso complexo e pode funcionar também num caso de menor complexidade aqui no Rio de Janeiro a gente já teve hipóteses por exemplo de enchentes as enchentes que aterrorizam o Rio de Janeiro há décadas no verão chove muito muitas encostas regiões muito montanhosas e aí descem as barragens e causam danos a centenas às vezes milhares de pessoas às vezes o Estado é pressionado a fazer certas obras mas ele talvez não tenha condições de rapidamente cadastrar todo mundo identificar todo mundo muitas vezes o Estado do Rio de Janeiro contratou empresas de assessoria ambiental para promover esse cadastramento ou seja elas não precisam se substituir integralmente ao judiciário como é a Fundação Renova elas podem atuar para finalidades muito pontuais então os colegas que estão nos assistindo devem pensar assim qual é o gargalo que eu tenho nesse caso identificar os lesados então por que a gente não tenta celebrar um acordo para que uma empresa seja contratada pelo Estado delegando essa função que poderá acelerar um aspecto da execução no processo estruturante então muitas vezes a gente tem que pensar que esses instrumentos eles podem ser instrumentos úteis para resolver problemas pontuais ainda que não sirvam para resolver o problema global mas eles podem servir para resolver problemas pontuais então eu acho que essa ideia pode ser muito útil e só um minutinho deixa eu só voltar aqui Zanetti não sei se você está vendo o meu estou vendo o PowerPoint está vendo o PowerPoint? então beleza só não sei se está passando tela porque está parado naquela tela do exemplo prático de Brumadinho então eu queria mostrar um pouco desses documentos de Brumadinho depois já com autorização do colega que me enviou mostrar como essas assessorias técnicas já são incrementadas Zanetti em relação ao quadro do acidente do Rio Doce para a gente ver como nós mesmos do Ministério Público estamos com informação e com debates como esse aqui melhorando as nossas ideias sobre como é o desenho institucional ideal de uma de uma entidade como essa então em conclusão eu queria dizer que muito existe hoje de ferramental que a gente pode usar para a execução do processo coletivo e para otimizar a execução do processo estruturante algumas dessas ferramentas como as medidas atípicas as tutelas abertas a tutela específica a autocomposição convenções processuais protesto de sentença inclusão muitos desses mecanismos estão previstos no código de processo civil e o ferramental muito sofisticado o código de processo civil pode nos dar ferramentas judiciais e extrajudiciais para incrementar a execução coletiva basta a gente ter capacitação adequada e botar esses instrumentos para funcionar na prática em processos mais complexos as claims resolution facilities tem um potencial muito transformador elas podem servir para combater pontos de ineficiência da execução para os quais o judiciário não responde bem o desafio é a gente equilibrar os interesses públicos e privados envolvidos e contar sempre com a atividade fiscalizatória dos legitimados extraordinários MP defensoria OAB entidades públicas a própria administração pública pode estabelecer a utilização de mecanismos fiscalizatórios por esses órgãos pode incrementar o desenho dessas infraestruturas e fazê-las operar bem que é o que todos queremos a gente não quer um processo inefetivo a gente tem o ideal de uma reparação total integral a todos os lesados mas a gente tem que encontrar mecanismos para que isso aconteça se o judiciário não é a solução adequada a gente tem que pensar em soluções melhores muitas vezes a gente vê assim alguém talvez possa ter um certo tipo de preconceito com algo parecido porque primeiro é novo ela nunca viu funcionar na prática e não sabe se aquilo vai atender a todas as pessoas bom, mas se não atender a todas e atender a muitas já não é algum ganho e será que essas muitas seriam atendidas na mesma intensidade pelo judiciário essa última pergunta eu acho que quase com certeza que em danos de massa em processos estruturais complexos a resposta seria não então a gente tem que ver se o que a gente tem comparado com o que a gente pode ter por meio de todos esses instrumentos em conjunto seria uma solução melhor ou uma solução pior então eu queria agradecer mais uma vez passei muito do meu tempo me empolguei mas ninguém viu o tempo passar Cabral foi ótimo e também pelo atropelo eu quis trazer uma grande quantidade de informações pensando também que esse diálogo possa ser útil para a atividade dos colegas e só fica aqui o meu lamento que eu não tenha participado e visto os colegas quem foi designado o filé mignon da tutela coletiva exporem as suas aulas anteriores eu só recebi elogios como eu falei antes espero que eu tenha ficado pelo menos se não a altura pelo menos próximo do que me era exigido e espero que ao final dessa exposição eu tenha conseguido ruer bem esse osso que é a execução coletiva obrigado aí me coloca à disposição para as perguntas sensacional meu amigo sensacional aqui a Annelise o Paulo Henrique Godoy todos falando aqui que foi sensacional Luana Steffens todo mundo subindo vários parabéns aqui evidentemente não podia se esperar uma coisa diferente eu sabia que essa seria uma das grandes aulas que a gente teria porque esse tema Cabral que tu expôs com enorme maestria é um tema muito importante muito prático e essa observação final tua eu acho ela muito perfeita nós de imaginarmos um mundo ideal ficaríamos com nenhuma tutela se tivesse não optado por soluções como essa é claro que é uma solução nova é claro que a gente precisa aprender é claro que a gente precisa controlar os efeitos deletérios negativos mas sem dúvida é uma solução melhor do que a gente tinha o sistema do poder judiciário não daria conta imagina casos como esse que nós estamos tendo Brumadinho e Rio Doce na década de 70 logo depois do Código de Processo Civil de 73 solução provavelmente zero não acontecia nunca agora aqui eu também fiz aqui deixei meus contatos eu já tinha deixado até no chat para quem está no chat fiz uma propaganda também da nossa rede de pesquisa na Procnet onde estão congregam os nossos grupos de pesquisa e dos colegas que participaram aqui vários colegas que participaram aqui do curso onde a gente tem discutido essas e outras questões envolvendo o processo coletivo também eu deixei o link do meu canal lá no Telegram o teu grupo de pesquisa tem um canal também então assim quem quiser participar trocar ideias com a gente pode seguir esses trabalhos acadêmicos a gente tem sempre Zanetti pensando na questão acadêmica com foco também de aplicação prática esse é um tema em que a gente está conseguindo a partir da academia condicionar a prática e melhorar a atuação nossa muito bom muito bom foi excelente tem várias perguntas interessantes aqui Cabral nós não temos tempo para infelizmente responder todas a gente está tentando mais ou menos manter aí dentro das nove horas mas eu acho que pelo menos umas duas ou três perguntas seria interessante tu responder tem uma pergunta aqui da Débora Vieira está citando uma página do nosso texto mostrando aqui que ela já fez a leitura atenta professores desde segundo ao longo das exposições escutamos a existência de algumas críticas à fundação renova assim como vocês mencionam na página 457 do texto a existência de críticas dirigidas à governança transparência e potenciais conflitos de interesse e ausência de fiscalização independente vocês poderiam por gentileza abordar os problemas e os benefícios da fundação renova vocês acreditam que o TAC governança foi capaz de dar conta da resolução dos problemas acima mencionados e se tu me permite Cabral tinha uma outra que estava conexa com essa que é da Luciana Cury um pouco mais voltada para a ideia de quais são as preocupações que nós temos que ter gostaria de saber medidas de cuidado sobre o mapeamento das vítimas e em especial ela fala dos povos e comunidades tradicionais onde por exemplo os aspectos mais relevantes da reparação não são necessariamente indenizatórios mas culturais a gente pensa no povo Krenak que tem o rio doce como uma verdadeira entidade da religião desse povo faz parte do modo de vida desse povo então a ideia aqui é mais ou menos a gente discutir quais são os limites quais são as preocupações que a gente teria que ter com essas facilities eu não sei Cabral a gente procurou falar disso tu falou hoje mas o quanto talvez o direito civil até possa nos ter algumas lições aqui é verdade eu acho são duas excelentes perguntas obrigado aos colegas pelas perguntas eu não consegui acompanhar aqui no chat peço perguntas eu vou te mandar as perguntas depois Cabral estou com todas anotadas aí se tu quiser tu pode responder no teu canal do Telegram fazer um videozinho lá pro pessoal e aí então olha só a questão do taque governança eu acho que o Zanetti é mais autoridade do que eu pra falar sobre isso porque ele viu o caso na prática mas o que me parece é que o que se reportava da Fundação Renova cujo desenho institucional não era ideal era de um lado a dependência dos funcionários da Renova em relação a empresa causadora do dano então eles não tinham uma independência e portanto a sua imparcialidade nos procedimentos decisores ficava questionada às vezes eles tinham deveres de se reportarem aos funcionários da empresa e além dessa dependência em relação à instituição que causou o dano os procedimentos não eram participativos e portanto a tomada de decisões dentro da Renova não levava em consideração a participação dos lesados não havia um canal previamente estabelecido um canal constante previamente estabelecido com os próprios órgãos de fiscalização e aí quando veio o taque governança foi meio que pra botar as coisas no trilho dizendo assim olha o que vai acontecer agora vai ser nesses moldes e me parece eu acho que não foi ideal mas foi algo que já melhorou muito o funcionamento da Renova em relação ao desenho inicial vejam como agora em Brumadinho o estabelecimento desses procedimentos tem sido feito de forma muito mais aprimorada como eu falei então foi um aprendizado e me parece que ainda não há no formato da Renova algo que proteja ou blinde a Renova de conflitos de interesse com a entidade que custeia a instituição causadora do dano que custeia os trabalhos da fundação isso deveria ser ainda aprimorado mas com o taque governança alguns problemas foram resolvidos ou foram mitigados os planos que estavam identificados antes sobre a pergunta da outra colega a respeito das comunidades indígenas isso tem sido uma preocupação sim e realmente nesses casos por exemplo de desastre que as comunidades tem que ser desalojadas muitas vezes dependendo do povo indígena a cultura daquele povo faz com que o pertencimento ao local ao território tradicional seja algo muito arraigado e às vezes o sujeito ser banido ou ter que deixar o seu território tradicional é praticamente uma perda de identidade então é realmente uma preocupação muito interessante que tem que ser tomada eu lembro que no taque da usina hidrelétrica de Irapé também em Minas Gerais havia previsão expressa sobre a questão dos indígenas do respeito às suas tradições ao seu território etc e lá eu não lembro exatamente o que era do taque do Irapé e eu não tenho ele aqui para exibi-lo para a colega que fez a pergunta eu posso depois mandar até lá no meu canal do Telegram tá aqui do Irapé seria legal seria legal seria bem legal é e aí eu faço referência aqui ao nosso debate e coloco lá e aí a gente usa esses vários canais aí para continuar o diálogo mas vejam que em problemas complexos como esse a colega estava pensando como fazer garantir que a questão dos indígenas seja considerada vejam primeiro estabelecer diretrizes quer dizer o membro do Ministério Público por exemplo ao celebrar um TAC já coloca lá será considerado atingido fulano beltono ciclano serão considerados parâmetros esses aqui e depois exigir que a própria entidade de infraestrutura específica que venha a ser constituída ou contratada para realizar a tarefa de mapeamento cálculo das indenizações etc leve em consideração a comunidade indígena como atingida e também esses aspectos às vezes até antropológicos como fatores índices para quantificar o dano àquela categoria de lesados isso tem sido feito em Brumadinho com êxito até agora então eu acho que é por aí tentar controlar pilotar desde o início a formulação de critérios para esses parâmetros de indenização muito bom e também nesse aspecto eu acho que um outro elemento importante é a gente entender que tem várias formas de reparação né Cabral nós às vezes por não incluirmos a comunidade atingida a gente não percebe por exemplo a necessidade de um pedido de desculpas por parte da empresa né exato isso é algo muito interessante você citou o povo Krenak eu atuei nos casos do Ministério Público Federal atuo ainda nos casos do Ministério Público Federal das violações da ditadura militar e elas são muito variadas e a gente tem um grupo de trabalho específico das violações da ditadura militar aos indígenas e em Minas Gerais tem uma ação que foi ajuizada pelo colega Edmundo Dias de Belo Horizonte em favor do povo Krenak excelente colega via um reformatório que era uma prisão indígena e os índios sofriam castigos inclusive corporais nessa nessa prisão e uma das reparações que o Edmundo aventou tanto em termos de ajustamento de conduta quanto na própria demanda judicial foi pedido formal de desculpas então a gente é interessante como a colega vocês citaram um pouco Krenak você falou do pedido de desculpas isso remete também a um outro tipo de atuação que a gente teve que às vezes é tudo que a pessoa quer ela quer um pedido de desculpa formal que até é um aspecto civilizatório que muitas vezes a gente passa por cima não percebe a necessidade isso tem sido feito em vários lugares do mundo no Canadá tem casos envolvendo indígenas também com esse tipo de pedido e o que a gente vê é essa necessidade de uma tutela mais integral do dano que seja também para além do ressarcimento acho que tu tocou num ponto Cabral muito importante que é essa coisa do ressarcimento rápido a possibilidade de entregar rapidamente os recursos e aí tem algumas perguntas aqui foram no sentido de se isso não poderia gerar um enfraquecimento na verdade da facility ela dimensiona o dano que ela vai ter para isso esse é um atrativo para que se crie e constitua a facility pelo empresário mas por outro lado isso gera um certo desequilíbrio entre as partes porque a parte que está com mais necessidade a gente até falou vai receber uma bala e uma rapadura e vai aceitar aquilo como uma indenização será que esse desequilíbrio pode depois posteriormente ser questionado no poder judiciário a quitação dada quando há um desequilíbrio informacional ou há um vício de vontade ocasionado por uma necessidade uma falta de uma necessidade financeira muito grande pode afetar a validade do negócio pode afetar claro mas se o negócio for fruto de uma vontade expressa num quadro de vulnerabilidade decorrente dessa ausência de tempo para se informar ausência de prestação de informação adequada e desespero isso depois pode por vício de vontade ser anulado e a pessoa conseguir obter um complemento dessa indenização no judiciário porém nos termos em que a questão tem sido posta como as facilities desse tipo como a Fundação Renovo que tem ou essas próprias assessorias técnicas que primeiro identificam mas elas também realizam procedimentos decisórios e fazem pagamentos elas têm optado por um desenho institucional que oferece também serviços informacionais consultoria acolhimento prestação de informações então o sujeito chega lá ele fala assim olha assina aqui não é bem assim ele vai ser encaminhado para um lugar vão ter advogados independentes que vão dizer olha se o senhor quiser ir para o judiciário vai receber tanto mas vai demorar tem esses riscos e essas vantagens então agora é claro que aí o que eu estou dizendo com essa prestação de informações com esse tempo que a pessoa tem para refletir isso talvez possa mitigar a alegação que ela teria de que tomou uma decisão assodada ou premida por uma situação e tal e aí a própria empresa ao providenciar para ela um auxílio emergencial paga um salário lá para o cara que está sem emprego o pescador que não está conseguindo pescar e é o caso do auxílio financeiro emergencial do AF no Rio Doce é a empresa que paga por exemplo moradia totalmente independente da indenização independente da indenização e aqui teve também no caso de Brumadinha porque eu não destaquei mas teve lá também então veja se o cara já está tendo a sua subsistência auxiliada pela empresa o argumento de que ele está tomando decisões num quadro de total desamparo começa a cair um pouquinho então eu acho que todas essas medidas somadas podem permitir que as pessoas tomem uma decisão informada e nós não podemos também como membros do Ministério Público mas também como cidadãos fechar os olhos de um lado para a questão da falta de capacidade de compreender os termos de um contrato complexo por pessoas às vezes que ignoram os termos desse contrato mas também por pessoas com baixa escolaridade muito pobres etc isso é algo que a gente tem que considerar mas a gente tem que considerar que muitas vezes as pessoas vão estar bem informadas e que também pode se criar um procedimento de reforço devido ao processo legal nesse caso que é o que você está falando devido ao processo construído para esse tipo de situação informação com advogado autonomia independência assessorias técnicas tem um papel importantíssimo ainda está com algumas questões na contratação mas está sendo feito muitas já contratadas e uma coisa que eu esqueci de falar Zanetti nesse caso do Brumadinho o pessoal vai ver no material que eu vou enviar muitas vezes se dizia que documentos produzidos cujos destinatários eram os próprios lesados tinham que ser redigidos em linguagem simples e acessível então elas teriam obrigação de fazer cartilhas e documentos e as exposições orais no caso do Rudo tentativa de tornar a linguagem acessível exatamente informação adequada e aí a gente também não pode usar o princípio do coitadinho e pensar que as pessoas são incapazes de tomar decisões para as suas vidas se elas estiverem bem informadas bem assessoradas e não estiverem tomando decisões num quadro de total miséria e desespero porque essa escolha está sendo acompanhada de paliativos para que ela tenha sua subsistência garantida ou pelo menos auxiliada nesse período imediatamente após o dano me parece que há condições para que os indivíduos tomem decisões que soupesando os prós e os contras de irem para o judiciário ou optarem pela compensação pela facility na verdade nós até falando aqui do Ministério Público temos que atuar mais no resgate da autonomia dos indivíduos e na capacidade deles mesmos tomarem decisões informadas e obterem uma indenização mais rápida do que obteriam pelo judiciário do que numa pretensa tutela ideal nós não sabemos quando viria e como viria tem uma última pergunta aqui Cabral nós já passamos do tempo mas a Madiane Miguez ela já fez várias perguntas boas eu ainda não tinha feito nenhuma das perguntas dela vou fazer uma aqui que eu acho que talvez seja a pergunta para a gente encerrar lembrando a todos que amanhã nós começamos às 18 horas então nós vamos fazer o início amanhã às 18 horas então todos fiquem bem cientes disso amanhã para discutir alguns casos práticos eu vou voltar ao caso do Rio Doce e vou responder as perguntas eventualmente quando tiverem serem respondidas e o Cabral também com certeza vai responder lá no Telegram diz ela sobre a atuação concorrente das Claims Resolution Facilities com o Poder Judiciário não teria um risco para o réu de pagar duas vezes a gente sabe lá que no caso do Golfo do México teve esse problema o juiz anulou alguns acordos e a empresa teve que pagar de novo em alguns casos como traçar o limite claro de cada demanda em cada instituição o negócio de certificação por isso que eu estou fazendo essa pergunta aproveitar para divulgar o trabalho do Cabral recente o negócio de certificação ganharia relevância em casos em que as consequências ainda não estão totalmente reveladas ou produzidas? excelente pergunta a Madiane sempre participa dos eventos ela está sempre aí ligada então é prazer ver que ela está por aqui também vejam eu achei uma pergunta muito boa e muito complexa agora acho que a gente já falou um pouco sobre isso aqui é claro que existe um risco de que o judiciário não aceite a forma de compensação pelas facílias até hoje a gente não viu isso o judiciário tem aceitado bem essas formas de compensação e tampouco as empresas têm demonstrado um reclamo um resmungo com o fato de terem que pagar indenizações duas vezes e eu acho que em termos gerais as pessoas sabendo bem o que estão fazendo não vão se sentir estimuladas em cobrar algo a mais no judiciário porque também a depender do juiz ainda podem passar um recibo de aproveitador o cara que recebeu a indenização que era do jogo que ele a recebesse daquele procedimento etc mas que ele se desse por satisfeito com aquilo e aí depois o cara rasga o contrato e vai no judiciário fora daqueles casos que a gente respondeu da pergunta anterior que são os casos de desespero emergência falta de informação etc onde aí a gente pode identificar a vontade como sendo viciada que poderia justificar a anulação do pacto onde não pretendo das renúncias à pretensão e a admissão da ação judicial eu vejo que o judiciário deve impedir esse tipo de demanda dizendo que ao renunciar à pretensão e optar pela indenização melhor ele renunciou a uma parcela e optou por aquela via vejam o judiciário enxerga bem isso quando as partes renunciam ao excedente da RPV para fugir do regime de precatório não é isso? e a gente não vê as pessoas que renunciaram ao RPV ao excedente depois irem cobrar aquilo de novo no judiciário os juízes têm expedido a RPV dizendo olha se você quiser o teu valor é maior você vai para o precatório ou quer a RPV é mais ou menos a mesma lógica com muito menos informação com muito menos cuidado com esse tipo de coisa mas também às vezes para verbas alimentares tem a RPV para verba alimentar o sujeito precisa daquilo para comer então amanhã o cara renunciou ao excedente pega a grana da RPV em 60 dias depois vai cobrar o resto se não há vício de vontade se não há problema de assimetria informacional se não há nenhum dos casos típicos do direito civil não há por que não garantir a validade do negócio é isso agora o negócio de certificação para quem não está entendendo dessa ideia eu até realizei um debate no meu grupo de pesquisa sobre negócio de certificação o negócio de certificação é uma convenção processual para definir a interpretação de um instrumento negocial anterior então você tem um contrato primitivo depois de um tempo você tem alguma dúvida na aplicação daquele contrato as partes sentam novamente na mesa de negociação e falam olha a cláusula tal ela deve ser interpretada dessa forma isso hoje está previsto no CPC no artigo 357 parágrafo 2 está previsto na lei de introdução às normas no artigo 26 da Lindeb que é o compromisso e que pode ser usado para eliminar a incerteza jurídica e está previsto no artigo 113 parágrafo 2 do código civil que diz expressamente que foi um artigo incluído no ano passado pela lei de liberdade econômica e diz expressamente que as partes podem definir o sentido a interpretação de negócios jurídicos anteriores um dos exemplos que eu dou no artigo que eu escrevi recentemente sobre negócio de certificação é justamente do TAC que várias vezes existe um problema no cumprimento do TAC na execução do TAC sobre o alcance de uma determinada disposição e aí a gente pode usar o negócio de certificação para definir a interpretação de uma cláusula anterior então se lá atrás por exemplo você definiu como atingidos determinadas pessoas aí fica uma dúvida se certa comunidade está compreendida naquele naquele conceito de atingidos as partes podem voltar mesmo em negociação a gente concorda que as partes estão que essa comunidade está compreendida então vamos fazer um negócio de certificação aqui declarando que a interpretação daquela cláusula abrange a comunidade tal acabou o problema é algo simples de fazer e jurídico que vai evitar uma série de problemas posteriores no judiciário inclusive na execução inclusive na execução então eu acho Madiane que a primeira pergunta do pagamento em dobro isso não tem sido verificado na prática pode acontecer mas acho que a resposta do judiciário deve ficar apenas com os casos de vontade viciada e a gente deve trabalhar como disse o Zanetti para empoderar as pessoas para tomarem essas decisões e não pensar que a gente pode estar incentivando um mecanismo feito para espertalhões o cara que sabe o que está fazendo renuncia aqui depois rasga tudo e vai cobrar no judiciário não é bem isso para os casos de desespero emergência ou falta de informação aí sim pode anular e o negócio de certificação pode sim servir como mecanismo para definir interpretação de acordos de taques anteriores eu acho que pode ser inclusive um mecanismo muito útil Antônio do Passo Cabral que aula meu amigo muito obrigado nos vemos em breve abraço forte abraço forte saudades de todos um grande abraço amanhã 18 horas grande abraço para todos uma boa noite um monte de descanso um monte de descanso um monte de descanso um monte de descanso